Soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca, 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 soca Sem nem ter preocupação 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 Número da vida, vida Dizes que ele é mó piranhão Ele te mata, saca, saca, sem nem ter preocupação Ele te mata, saca, 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 sem nem ter preocupação Ele te mata, saca, 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 saca Ele te mata, saca, 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?